Sejam bem-vindos a mais um vídeo de MyStyMonsters, olha só, gente, hoje eu tô aqui com uma nova atualização e antecipado, mas que também amanhã vai ter, vai ter coisa nova amanhã, e hoje já teve também, tá? É sobre lua crescendo, tá, gente? Teve um trailer novo revelando muita coisa nova, já já eu mostro pra vocês, mas vamos aqui antes, ó, pra gente já ver uma dessas novidades, que tá aqui, pelo jeito, só que eu tenho que atualizar o jogo, né? Eu sempre esqueço. Olha só, aqui já mostra um pouco das coisas, ó, a gente tem umas decorações novas, temos também o carrilhong épico, então vamos ficar atentos aí, gente, que amanhã chega as coisas novas, né? Pronto, já atualizou, agora a gente vai conferir aqui a novidade antecipada do que veio, que são os Jeepsters no Santuário Mágico, eles já estão disponíveis, mas o resto das coisas é só amanhã, dia 31. E aqui está a nova tela de carregamento, cara, olha isso, uma fantasia nova, olha aqui, aqui também, ó, os monstros mágicos aí, ai cara, que maravilhoso, eu amo esse evento, cara, eu vou, nossa, o meu Santuário Mágico, que eu já acho bonito, o Santuário Mágico, pra mim, é uma das minhas ilhas mais bonitas aqui do jogo, tá? Olha isso, olha isso, cara, fala-se, isso aqui não é bonito, olha, que ilha bonita. Agora com essas novas decorações vai ficar melhor ainda, cara, vamos aqui no mercado, ó, decorações não estão disponíveis ainda, né, ó, decorações, monstro que só tem o carrilhong, e aí a gente já tem aqui os Jeepsters, ó, então a gente consegue comprar eles já, eu vou começar comprando aqui, cada um custa sete chaves, muito obrigado a todos que me mandam chaves, tá? Vocês ajudam demais aqui nos vídeos, eu acho que eu vou, ó, vamos ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, é, é, Jeepster é meio chato de encaixar na ilha, mas é isso. Cara, não tem um botão de skip ou eu sou cego, porque eu já vi vocês falando que tem um botão de, de, pular, né, essa, essa animação aqui, mas, cara, falar pra vocês, eu não vi esse botão até agora, deixa eu ver se eu vejo de novo. Ó, não tem, não tem nada, não tem nenhum botão, gente, pra pular isso, não tem, eu não sou cego, cara. Não é possível que eu sou tão cego assim. Essa animação é muito chata. Eu volto quando eu tiver comprado todos. Na verdade... Nossa, na verdade nada, eu volto quando eu tiver comprado todos mesmo, vai demorar demais isso. Vamos ao último Jeepster, que é o Sea, e a gente já completa aqui os Jeepsters. Vamos nessa. Sea. Sea. Ok. Jeepsters completos, a gente tem ali, ó, o Cabeçuda Raro também ali na coleção, né, ó. Cabeçuda Raro. Já já eu mostro pra vocês como ele é. Mas, ó, aqui estão os Jeepsters, ó, vamos ver se eles cantam. E... Vai demorar um pouquinho pra cantar, né? Vamos mentalizar aqui pro 4. Só pra eles dar uma crescidinha. Depois eu alimento pro 10, cada um. Tá muito pequenininho. Alimenta pro 4. Cadê? Não vai cantar não, meus queridos? Esperando vocês cantarem, hein. Tá todo mundo esperando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É como esperado. Sei lá. Pra mim. Tanto faz, né? Não influenciou muito aqui, não. Muito baixo. Muito baixo. Vou pegar essa bolã pra passar aqui pra baixo. Eu espero, gente, que eles adicionem amanhã, né? Na atualização, trajes pra os Gipsers, né? Só que na temática Ano Novo Chinês. Né? Eles tem pra Natal, pra Halloween, pra Dia dos Namorados. Pode ter também pra Ano Novo Chinês, né? Ia ser da hora. Colocar eles todos enfeitadinhos aqui, ó. Bonitinho. Olha lá. É isso. Eu não vi. Não percebi muita diferença, porque eu não tô de fone, né? Como vocês podem perceber, eu não tô de fone. Eu tô ouvindo diretamente aqui pelo... Pelo dispositivo de saída. Então... Possivelmente vocês ouviram melhor que eu, né? Mas é isso, ó. Do evento, assim, de novidade. Acredito eu que seja só isso. Tem o Carre Long disponível aí, mas o Carre Long já existia. A Ipnoioca Rara, ela tá aqui. Ela tá aqui já, ó. Ipnoioca Rara. Olha que bonita. Nossa, bonitana, hein? Cara, os Wabens Raros são maravilhosos. É isso. Tem como não. Muito, muito... Gode, Gode. E aí, né? A decoração, essas coisas, né? A Hylong é épico. Vai ficar tudo disponível amanhã. Ó, tanto que não tem nem aqui também, ó. Mas é isso, gente. Bom, de novidade, é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o design, né? Do... Cabeçudo raro, essas coisas. E as decorações novas. Vamos lá. Tô no vídeo oficial aqui, ó. A gente pode ver passando aqui pela frente, ó. As novas decorações, gente, ó. É sério, nossa. Olha isso, cara. Essa ali, essa aqui, ela brilha. Eu, vocês sabem que eu gosto muito de decorar ilha, né? Eu sou um decorador nato. Eu adoro decorar. E ver isso aqui, cara. Nossa, já me abre tantas possibilidades de decoração. Obrigado, meus monsters, por estar focando em decoração, velho. Eles estão focando bastante, né? Vocês estão adicionando bastante decoração nova. Ah, eu adoro, cara. Maravilhoso. E os dipsers, né? No... No santuário. Aí a gente tem aqui, ó. Cabeçuda. Rara. Olha lá, ó. Que da hora. É, o box fez aí a... Hipnoel Akahara. Vai ter também o... Fornaceo adulto. E é isso. De novidade, né? A gente tem aqui também um pouco do... Do carrilhong épico. E eu não entendi porque o Thaisson se assustou, né? Ele é feio. Ele é tão feio assim. Mas é isso. Muito legal. Legal demais, cara. Nossa, tô bem ansioso. É o meu evento favorito. Assim, sazonal. É o meu evento favorito, assim. Ele é muito lindo. É um evento muito lindo. A beleza desse evento é... Ai, deixou o santuário mágico maravilhoso. E é o doido esse evento. Bom, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Deixa seu like. Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito ainda. Um beijo. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.